É isso meu povo, bem vindos a mais um passeio com Onde estamos, onde estamos, onde estamos, é claro que esse passeio é uma sequência Uma sequência de um tour que nós estamos fazendo aqui para o Curitiba E você está comigo, já numa sequência de passeios Que começou lá em São José dos Pinhais Para a nossa vinda até aqui Caminhamos até por Curitiba Estamos passando no Estádio Couto Pereira agora A nossa esquerda aqui, todo o Estádio Couto Pereira A nossa direita é o Santuário de Perpétuo Socorro Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, meu povo Caramba, acho que vai ter jogo aí Tinha pessoas comprando ingresso E tem um monte de carro entrando aí, no estádio Vai ter jogo Ontem também teve jogo aí, na Seleção Brasileira Hoje é 7 de Setembro E já que eu falei que é 7 de Setembro O que estamos fazendo aqui? A gente veio acompanhar o desfile E eu mostrei para você bastante coisa desse desfile Do 7 de Setembro em Curitiba Bastante não, mostrei aquilo que foi possível visualizar Porque eu cheguei no final do desfile Jesus amado O desfile dessa vez foi bem mais curto O desfile normalmente termina por volta do meio-dia E dessa vez terminou antes das 11 da manhã Mas... Aproveitei o passeio Aproveitei e estou aproveitando ainda porque estamos passeando Você está passeando comigo O carambola Olha, fila de carro para chegar onde? Tem algum estacionamento aí? Só pode, olha Vai estacionar Uma fila gigantesca Vamos convergir Aqui Porque eu vou sair pelo centro de Curitiba E se você falou em centro de Curitiba Nada mais Icônico do que a Rua 15 de Novembro E é aqui que nós estamos agora Rua 15 de Novembro Tô suando já Andei bastante a pé Esta é a Rua 15 de Novembro, meu povo Mas antes do Calçadão Esse prédio aqui é a Reitoria Da Universidade Federal do Paraná Também é um campus Aqui Tem que tomar cuidado Porque essa rua nos convida A pisar filme Mas ela é 40 por hora E cheia de radar Pisar filme significa levar uma murta Muito bem, meu povo Onde estamos? Onde estamos? Onde estamos? Onde estamos? Estamos a uma quadra Do Teatro Guaíra Que já foi o maior teatro Do Brasil O Teatro Guaíra Já foi o maior do Brasil Hoje ele não é nem o maior De Curitiba O maior teatro de Curitiba Atualmente É o Teatro Positivo Que fica dentro Do campus da Universidade Positiva Mas aqui está o nosso Guaíra Guaíra Esse é o Guairinha Ele vai indo Não olha para o carro Pensei que estava noiado Mas está Sobra E aqui é o Guaíra Também vai ter espetáculo Porque eu vi os caminhões geradores ali E aqui o prédio histórico Praça Santos Andrade A nossa direita E o prédio histórico Da Universidade Federal do Paraná Vamos ver se está bonito de ver aqui Está bonito Ainda tem resquícios do desfile por aqui A menina com farda Tinha um colégio militar Duas meninas Na verdade Com farda São do colégio militar É E aqui O que nós chamamos de farda? Aquilo que está relacionado A militar Aquilo que é militar A gente chama de farda No caso as duas meninas ali Elas estão com Uma farda Porque é um traje militar Entretanto Eu sei que em vários lugares do Brasil É chamado de farda Uniforme colar tradicional Ou Um uniforme de trabalhador tradicional Aqui nós chamamos de uniforme Farda é só quando é militar Se não é militar É uniforme Ou seja Vamos dizer assim Um Um enfermeiro que esteja com uma calça E uma E uma blusa Uma camisa De hospital Ele está uniformizado E não fardado Uma criança Indo para a escola Normal Com uniforme lá Na cor azul No meu tempo Era azul marinho Existe um uniforme Meio Genérico Para todas as escolas Azul marinho Com listra branca Fala aí Se você já viu esse uniforme Se você usou Daí você é velho Igual eu Velho Velho Aquilo era uniforme Mas eu sei que Acho que no nordeste O pessoal chama de farda Várias regiões do Brasil Aí Vários lugares do Brasil Nós estamos na rua João Negrão Meu povo Logo que eu convergi É a rua João Negrão Pegamos o início dela E estamos parados A nossa esquerda aqui Está o terminal Guadalupe Para quem acompanha o canal Laudinier Ramos Para quem não chegou aqui Pela primeira vez Olha lá Uma gaúcha Ou uma interiorana Do Paraná E porque está com uma cuia De chimarrão E a garrafa Opa Travou o carro aqui Não queria sair do lugar É E já buzinaram hein É Acho que eu não pisei direito Não pisei direito Daí Não engatou né Então voltando ao assunto Aqui é a rua João Negrão Ali é o terminal Guadalupe Onde nós estávamos Onde engasgou o carro E aí o ligeirinho Olha ele quer entrar Aqui Nessa faixa Ele não entra mais Ah Ele teve que desviar Um bendito Que estava parado ali Eu acho Ele vai ter que desviar Um caminhão de serviço Que está lá frente também Pintando faixas Deixa eu Eu vou por aqui Estou com um pouco de pressa Então vou pegar o caminho mais lento Mais lento não Mais rápido Para São José dos Pinhais E você vem comigo Para não perder o costume De passear por aqui Essa é a Avenida Silva Jardim Meu povo Aqui ó Quinto Batalhão de Suprimento Do Exército Brasileiro Aqui é uma Uma base do Exército Olha lá o ônibus 100% elétrico Meu povo Aqui também o itinerário Do ônibus Que vai para São José Que liga o terminal Guadalupe É o terminal de São José Que é o primeiro ponto de ônibus Esse ponto que a gente acabou de passar É o primeiro ponto Depois do terminal Guadalupe Da onde ele inicia seu trajeto E aqui a nossa frente Eu nunca comentei Eu sempre passei por aqui Mas eu acho que Eu nunca falei no vídeo Mas olha a placa aí Está funcionando? Ó Fiat Lux É a fábrica da Fiat? Não É a fábrica de fósforo De lâmpada Mas a Fiat Lux Ela é mais Ela lembra mais caixa de fósforo Atualmente Eu acho que ela é uma referência Em caixa de fósforo Concorrente direto da Pinheiro Lá Daquelas caixinhas pretinhas A caixinha colorida É a Fiat Lux Mas eu já vi Lâmpadas e pilhas As Fiat Lux Elas fazem Vários produtos Sempre de acender Fósforo Fósforo Lâmpada Pilha Pilha também Pilha também É de acender Ela acende Lanternas LEDs E outras coisas E aqui ó Winter Bairros Meu povo Verdão 100% elétrico Eu vou ter que jogar aqui pro lado Pra nós admirar esse veículo 100% elétrico Acho que as baterias estão na parte superior desse ônibus Porque ele é mais alto Panorâmico e mais alto É assim meu povo Ele... Não! Esse ônibus aí é... Duplo deck Tem um segundo andar nele Tem um segundo andar ali pelo que eu vi Então na verdade ele é mais baixo do que o duplo deck tradicional Mas dá pra ir sentado nele lá em cima Até onde eu tô observando Tá meio estranho Tô em dúvida Não, não, não Não pode ser Sei lá Sei lá Alguém me conta depois Alguém que conhece melhor esse busão aí Só sei que ele é bonito E eu fiquei com vontade de dirigir Esse vindo de Porto Alegre Indo pra Malingá Passando por Curitiba Um abraço pra Berenice Berenice que é de Porto Alegre Seguidora antiga aqui do canal Laudine Ramos Agora nós pegamos a Avenida das Torres meu povo Essa aí é a Avenida das Torres Na verdade o nome oficial é a Avenida Comendador Franco Ela liga o centro de Curitiba ao aeroporto Afonso Pena E o centro de São José dos Pinhais também Teve um candidato a prefeito doido aí que prometeu fazer um VLT aqui nesse canteiro central Cada vez que tem campanha eleitoral eles voltam a mexer com o assunto VLT, metrô Pra quem não sabe o que é VLT Quem nunca ouviu falar na vida VLT é um veículo leve sobre trilhos Ou seja, é um bondinho, um trenzinho E assim que para o Monotrilho de São Paulo Aí se você não sabe o que é o Monotrilho de São Paulo Assim que terminar esse vídeo Mas espera terminar esse vídeo Nada de pesquisar antes Daí você digita aí no senhor YouTube Monotrilho São Paulo Então você vai ver o primeiro Monotrilho que São Paulo ganhou Que liga a Vila Prudente e a cidade de Tiradentes Mas ainda está em construção Ainda não chegou a cidade de Tiradentes Se eu não me engano ele termina na estação colonial Mas o objetivo desse Monotrilho é ligar a cidade de Tiradentes Que é um bairro de São Paulo Então é uma cidade A Vila Prudente Que também não é vila, é um bairro A cidade de Tiradentes é lá nos Cafundó de São Paulo Zona Leste pura E a Vila Prudente também é o início da Zona Leste É o início da Zona Leste Faz tempo que eu quero andar nesse Monotrilho É um passeio fantástico Né? Pra mim que gravo vídeos É essencial Só que Pra eu andar Eu vou precisar Normalmente quando estou em São Paulo Eu me hospedo no centro de São Paulo Então pra eu Conseguir andar nesse Monotrilho Eu preciso sair do centro E ir até o terminal Parque Dom Pedro Que é na região do Vale do Anhangabaú Próximo a 25 de Março Não é Vale do Anhangabaú não Mentira É na região da 25 de Março Então é centro aí Não é difícil Dá pra ir a pé dos hotéis que eu com meus pés Tranquilamente E no terminal Dom Pedro Eu preciso pegar o BRT O que que é o BRT? É o BRT É o biarticulado de São Paulo É o ônibus rápido de São Paulo BRT É uma sigla em inglês Que significa Bus É Rapid Transit Não sei como se expressa em inglês É Bus Rapid Transit Que é ônibus de tráfego rápido De trânsito rápido E quem inventou o BRT Foi o Jaime Lerne Quando era prefeito aqui de Curitiba O BRT é uma invenção curitibana Por incrível que pareça Só que aqui em Curitiba o povo não chama de BRT Era o antigo Expresso Que daí ganhou quando não tinha o biarticulado E quando surgiu o biarticulado Hoje o pessoal chama de biarticulado Mas nada BR Mas é do que o BRT Então eu precisaria sair do meu hotel Lá no centro de São Paulo Ir até o terminal Parque Dom Pedro Que também fica no centro de São Paulo Próximo a Rua 25 de Março Que é a Rua do Comércio Ir lá pegar o BRT Que sai do terminal Parque Dom Pedro E vai até a Vila Prudente Até o terminal da Vila Prudente Daí sim lá eu conseguiria pegar o monotrilho Acho que nem precisaria pagar outra tarifa Outra passagem Acho que com os mesmos 4 reais e 40 centavos Que está atualmente a passagem urbana Lá em São Paulo Eu conseguiria ir de um pro outro Não tenho certeza Alguém me corrige se eu estiver errado É Mas Mas é isso Ônibus urbano lá em São Paulo Se eu não me engano Você vai ver nos vídeos próximos Que eu vou postar aí Os ônibus de nós andando Os ônibus que nós vimos Passando por São Paulo Os metropolitano Estão em torno de 5 reais 5,50 Urbano A tarifa urbana de São Paulo Salvo invulgando Tá 4,40 Mas o metrô um pouquinho mais caro O metrô, se eu não me engano Tá entre 5 e 6 reais E o monotrilho E o monotrilho ele se enquadra com o metrô Salvo invulgando O monotrilho é a linha 16 de São Paulo Cada Cada linha de metrô e trem urbano E monotrilho Enfim Tudo que não é ônibus ganha um número De dezena Existe a linha 1 do metrô Linha 2, linha 3 A linha 4 é a linha amarelo Linha 1, 2 e 3 Quem cuida é o metrô de São Paulo mesmo Acho que é uma estatal municipal Não sei se ainda é E a linha 4 Quem cuida é a Via 4 O nome da empresa é Via 4 Que é uma consignada Uma empresa do grupo CCR CCR é vários pedágios Uma empresa que tem várias praças de pedágio em São Paulo Ganhou a concessão de vários pedágios em São Paulo Inclusive da Dutra Que é a rodovia que liga São Paulo ao Rio de Janeiro Rio de Janeiro e São Paulo Ela sempre vem ganhando as concessões de São Paulo na Dutra Mas a cada concessão ela muda de nome Já foi CCR vida na Dutra Não me lembro se é a atual CCR em Nova Dutra Mas ela Ela Normalmente coloca o nome da rodovia que ela está cuidando Que está em concessão Mas A CCR também É responsável pelas balsas Que liga o Rio de Janeiro A Niterói É a empresa que ganhou a concessão aqui do aeroporto de São José dos Pinhais O aeroporto Afonso Pena Que era a Infraero que comandava Agora é a CCR que comanda o aeroporto Afonso Pena E é também a que comanda a via 4 A linha 4 do metrô de São Paulo Além de muitas outras coisas que a gente não sabe Ela comanda várias outras balsas aí pelo Brasil Linhas de balsa A balsa Rio Niterói Para quem não ligou uma coisa a outra É onde o Silvio Santos começou a vida artística dele meu povo O Silvio Santos era camelô Essa história todo mundo sabe Mas Ele morava em Niterói Salvo engano Ou Ou morava no Rio de Janeiro E E vendia em Niterói Eu acho que não Acho que ele morava em Niterói E vendia as As muambas dele No Rio de Janeiro Na capital Então Todo dia Ele cruzava de balsa A Baía de Guanabara Ele tomava balsa Porque a balsa Rio Niterói É uma balsa gigantesca de passageiros Ao invés de ter ônibus Ao invés de ter ônibus É a balsa Outra forma de cruzar a Rio Niterói É através da Da ponte Rio Niterói Que tem onze quilômetros E E o Silvio Santos Achava meio monótono Ou bem monótono Né Naquela época dele Não existia lockman Nem Nem Smartphone Que você coloca Um fone de ouvido Bluetooth aí E vem ouvindo Suas músicas preferidas Ou melhor ainda Vem assistindo O canal Laudine Ramos Na balsa Rio Niterói Né Nada mais agradável Do que isso Né Passear com o Laudine Ramos Enquanto cruza a Baía de Guanabara E E Não tinha nada disso E daí o Silvio Santos Achou que Era um passeio Meio monótono Né Na verdade Eu não iria achar Nem um pouco monótono Iria A imagem Que você tem Dessa balsa Visualizando a Baía de Guanabara A ponte Rio Niterói O Porto do Rio de Janeiro Lá era o Porto Santos do Bom É uma imagem fantástica É uma imagem incrível Principalmente num dia ensolarado Mas Pra quem cruza todo dia Torna-se monótono Então o que é que o seu Silvio Santos Teve a ideia De montar uma rádio Na balsa onde ele era o locutor E foi assim que ele começou a vida Dele Como locutor da balsa Em Niterói Até De USBT E nós Nos aproximamos Agora Eu prefiro jogar aqui pra direita Tem um circo sendo montado ali Eu quero descobrir o nome desse circo Tem uns caminhões Tem vários caminhões ali Ó Até aqui queimou Meu povo Ó Até aqui teve queimada Eu até vou comentar com vocês Sobre essas queimadas Ah Não dá pra ver Não consigo ver O nome do circo Todos os caminhões estão estampados O nome do circo Mas é uma letra artística Que não dá pra interpretar rapidinho Olhando pro lado E agora meu povo É essa divisa Curitiba com São José dos Pinhais Curitiba com São José dos Pinhais Vamos conversar um pouquinho sério agora Sobre as queimadas que estão acontecendo no Brasil Muita gente tem dito que elas são criminosas E eu não duvido Até mesmo porque a polícia encontrou indícios E andou prendendo pessoas Que botaram fogo no mato aí né E causaram destruição irreparáveis ao meio ambiente Animais morreram É Plantas silvestres Foram queimadas E talvez não tenha Não tenha mais como recuperar Plantas raras né Enfim Além de causar uma poluição né Maltratar O sistema respiratório O sistema respiratório De todos os seres vivos Não só Dos seres humanos Mas dos animais também Que as vezes Nem sucumbem Nem morrem Queimados Mas morrem Sufocados Pela fumaça né Entretanto meu povo O que eu tenho observado É que surgiu várias queimadas aleatórias Que provavelmente surgiram Em virtude do mato estar seco E o tempo seco também Eu tenho certeza que ali Naquele canteiro central da avenida Não teve um ser humano Que chegou e falou Ah vou botar fogo aqui Provavelmente foi algum vidro Jogado ali Alguma garrafa Onde o sol É Funcionou como uma lente de aumento né Onde o vidro Funcionou como uma lente de aumento E o reflexo Gera muito calor Na mata seca E pega fogo Essa é uma das formas De De Pegar fogo É assim que é acendido É um sistema parecido Usando espelhos Que é utilizado Para acender a tocha olímpica Chama olímpica Lá Na Grécia Também pode ser uma Pituca de cigarro Ou Até mesmo É Alguém Um andarilho Aí fez um foguinho ali Durante a noite ali E o fogo se alostrou É Mas as queimadas Eu acredito que Que muitas delas Têm acontecido dessa maneira Porque são muito aleatórias A gente vê Mato queimado Em um lugar improvável De um ser humano Se interessar Em colocar Má Colocar fogo ali É Quem iria ali Nesse lugar ali Que eu estou falando É Só se foi a própria prefeitura De Curitiba De Curitiba Ou de São José dos Pinhais Que achou uma forma De liquidar Com o mato seco Que tinha ali E Cacou fogo É uma possibilidade Porque ali É um canteiro central Que nada Não interfere em nada Não tem residência Não tem nada ali por perto Só um capim seco Mas existem muitos locais Assim Onde foi queimado Na viagem que fizemos Para São Paulo Eu vi Vários Vários queimados Lá em Aparecida mesmo As margens da Via Dutra Não tinha sentido Alguém falar Vou queimar esses Esse matinho aqui Que está Esse capim seco Que está na beira da Dutra Não tinha porque Alguém fazer isso Não há um sentido Então Eu creio que seja isso Teve as queimadas Criminosas Com certeza teve E isso já foi comprovado Já encontraram Quem botou fogo Às vezes até que inocentemente O agricultor inocentemente Ele falava Vou queimar meu quintal Minha mãe e meu pai Eram assim Eu estou com um monte de lixo No meu quintal Entulhos Restos de madeiras Que eu tenho que botar Para fora do quintal E mandar um e-mail Para a prefeitura Abrir um protocolo Para eles virem recolher É assim que funciona Na terça-feira eles passam No bairro recolhendo Esse tipo de lixo Quando a gente solicita a coleta Mas meu pai e minha mãe Nunca faziam isso Eles colocavam no meio do quintal E jogavam um pouco de álcool E dele fogo Então muitas pessoas Mais antigas fazem muito disso E agora meu povo Vou chegar na Havan Vou chegar aqui na Havan De São José dos Pinhais Nós estamos próximo da Rua 15 De São José dos Pinhais E vamos terminar esse passeio por aqui Já estamos na fase final A uma quadra Aqui da Rua 15 de Novembro E você vai entrar comigo A gente só vai terminar No estacionamento da Havan Isso se eu conseguir estacionar No estacionamento da Havan E hoje deve estar lotada Aquele estacionamento ali Bem apertado Bem diferente das outras Havans Onde o estacionamento Comporta Três vezes mais O número de pessoas Que estão Visitando a loja Exceto a Havan de Brusque A Havan de Brusque Também tem o estacionamento Bem apertadinho Semáforo demorado Estão substituindo o semáforo Aliás Por que? Tá bom Esse antigo Por que colocar um novo Aí? Tá Excelente esse poste Ó Eu vou sair por aqui Saindo pelo lado aqui Desviando o posto Que é mais fácil Que é mais fácil acessar a rua 15 Por aqui ó Bem-vindos Avenida das Torres mesmo Em Curitiba Avenida das Torres É apelido O nome oficial em Curitiba É Avenida Comendador Franco E é bem ruim De atravessar a Avenida das Torres aqui Bem ruimzinho Acontece bastante B.O. E eu já vou estacionar aqui Meu povo Não vou me estressar De ir até Lava Tá aqui ó Fim de vídeo Espero que vocês tenham gostado Desse passeio Vamos lá Até Lava Um abraço E até o próximo passeio Com Laudanir Ramos